Oi gente, aqui é a Jo do canal Um Pouco de Tudo. Aqui é isso que eu digo a vocês, ó. A freguesa encomendou a Ana. Hoje ela veio buscar uma cor que você vê que quase ninguém, né, tem coragem. Olha o que que a Ana fez. Encomendou um todo branco, mas lindo, lindo, lindo. E o outro, ó, pra diferenciar. Que coisa linda. E o precinho tá jóia, Ana? Fala aí, Ana. Maravilhoso. Muito satisfeito, de verdade. Jo, com a qualidade do material, com a beleza, muito, com o trabalho artesanal, né, que tem que ser valorizado. Isso aí. Muito satisfeita, feliz mesmo, de coração, obrigada. Viu? Então, gente, ó, você pode trabalhar, fazer um preço legal pras suas freguesas, comprar. E outra coisa, você pensar que nós estamos num período de crise. Não adianta jogar o preço lá em cima, porque o tempo não tá pra isso. Faz um preço legal e você consegue vender. Né mesmo, Ana? Muito satisfeita. Tchau, Ana. Obrigadão.